Olha só gente, o técnico Fábio Cariri tem a intenção de utilizar os 13 reforços, inclusive o elenco todo que tem à disposição, que vem treinando com ele no grupo 1, no jogo treino contra o Oeste, neste sábado 10h30 da manhã na Vila Belmiro, com portões fechados para o público e para os jornalistas. Eu vou te contar aqui qual o time que ele está preparando para ser o titular, para começar essa atividade, de que forma essa atividade deve ser dividida, então vem comigo, eu sou Fabiano Fara, você está no Isola Santos Oficial, meu amigo me ajuda, inscreva-se no canal e ative as notificações, é importante para a sequência do nosso trabalho, para a recuperação dos nossos inscritos, 40 mil é nossa meta até o início do Campeonato Paulista e eu conto com você, porque aqui a gente faz um trabalho de fôlego, bastidores o tempo todo, 2, 3 conteúdos por dia, então inscreva-se, ative as notificações, verifique se você está inscrito já com a notificação ativada, é que é importante, like e o comentário, se você vai gostar do que o Cariri pode colocar em campo, como ideia base para a estreia do Paulistão, tá? Bora lá! A atividade pode ser dividida em dois tempos de 40 minutos, tá? Até porque a primeira atividade, primeiro trabalho com bola da temporada, ou até três tempos de 30 minutos, para que o Cariri possa observar mais formações, né? Mais jogadores. Pelo que eu tenho de informação, que a gente conversa com pessoas e tal, o Cariri, ele vai optar no início do Paulista pela formação do 4-2-3-1, tá? A linha de 4 é o João Paulo no gol, o Aderlan e o Felipe Jonathan nas laterais, e na zaga o Joaquim e o Gil, tá? Só não se sabe se o Gil vai iniciar a atividade como titular no primeiro time contra o Oeste, tá? Se não for o Gil, pode ser o Messias, tá? Que já estava atuando com o Joaquim já no final da temporada, mas é bem possível que o Gil inicie a atividade como titular, porque ele vem bem fisicamente, não teve um déficit físico durante as férias, desde que saiu do rival Corinthians, tá? Essa é a linha de 4, os dois é Rincon e Diego Pituca, esses são os dois daquela linha 4-2, e aí vem a linha de 3. A linha de 3, o cara gosta de trabalhar com uns beiradas abertos e táticos, é o Pedrinho do lado direito e o Guilherme do lado esquerdo, tá? Ele pode trabalhar assim, com o Pedrinho e o Guilherme, o Guilherme muito mais aberto e fazendo a função também, ajudando a voltar na marcação, compondo quando precisar um terceiro volante, e o Juliano centralizado, e lá na frente o Júlio Furti, tá? Então essa deve ser a formação inicial. Obviamente aí você pensa numa segunda formação do Santos, com o meio de campo que tenha o João Schmidt, que tenha o Cazares, que tenha o Otero, que tenha o William Bigode no ataque, né? Então são jogadores que serão testados pelo Fábio Carilli durante essas atividades. Os testes do Carilli, além de dar ritmo para os jogadores, é observar mudanças táticas que podem acontecer no decorrer das partidas, no decorrer do Campeonato Paulista. Vai depender das circunstâncias, de como o Santos vai estrear, de como o Santos vai engatar uma sequência de vitórias, ou vai precisar jogar com o regulamento embaixo do braço. Então hoje, esses 13 reforços que o Santos anunciou, e o Santos ainda busca o 14º, que é um goleiro, a gente já encheu o saco de falar do Tadeu, mas o Tadeu é o principal deles, tá? E o Santos quer fechar o elenco para o Paulistão para o início da temporada com 14 reforços, sendo o 14º goleiro. Então o Carilli está observando. O que eu tenho de informação é que todos os 13 reforços estão bem fisicamente, estão trabalhando de forma correta, estão agradando o técnico Fábio Carilli, tá? durante essa pré-temporada. E, cara, vão brigar por vaga nos treinamentos, nos jogos, quando necessário, tá? Mas um time base, esse 4-2-3-1, vou repetir para você, eu quero a tua aprovação ou não aqui embaixo. O que você mudaria, tá? É, João Paulo no gol, Aderlan e Felipe Jonathan nas laterais, Joaquim e Gil na zaga. Aí, Tomás Rincon, Diego Pituca, Alô, Rodrigo Ferraz, canal 4, Santos, um abraço, beijo para você, meu amigo, inscrito aqui no canal. Então, Tomás Rincon, Diego Pituca, aí você tem Guilherme pela esquerda, Juliano centralizado, Pedrinho pela direita e Júlio Furti lá no ataque. Esse é o time base do Santos. Até a estreia contra o Botafogo dia 20, em Ribeirão Preto, pode mudar alguma coisa. Mas, estou te passando aqui um time base que o Carilli vem trabalhando de acordo com o que ele pensa, taticamente, para o Santos no início da temporada, tá bom? Grande abraço, a gente volta a qualquer momento com mais informações, até porque está tendo reunião lá no Jafon. Corre lá no História do Santos Debate que eu vou contar um pouquinho mais. Valeu!